É que eu sou fraco, saio duvido pra falar de amor Mas se for com você eu vou É que eu sou fraco, saio duvido pra falar de amor Mas se for com você eu vou Gosto de ser imaduro com você Gosto de me entregar e me perder É que eu sou fraco, saio duvido pra falar de amor Mas se for com você eu vou É que eu sou fraco, saio duvido pra falar de amor E eu sou fraco, saio duvido pra falar de amor Um poucoca, saio duvido pra falar de amor É que eu sou fraco, saio duvido pra falar de amor Não gosto de você, tchau!